E eu aproveitei a solenidade de homenagem aos policiais militares do estado de Goiás realizada pela Câmara Municipal para falar com o Comandante-Geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Silvio Benedito Alves, que buscando modernizar o uso do uniforme na PM Goiana, determinou que a PM1 editasse a portaria 3364 de 2013, datada de 9 de maio de 2013. Dentre algumas alterações, está que autoriza oficiais e praças bordarem do lado esquerdo do uniforme operacional as barretas das condecorações recebidas, ou seja, as medalhas. Isso visa valorizar o policial de rua, em sua maioria praças, que não possuem o uniforme tergal, não tendo, portanto, a condição de ostentar o mérito de suas condecorações ao longo da carreira militar. Coronel, fala um pouco mais sobre essa nova portaria. Olha, eu achava injustiça os oficiais usarem os passadores, e os oficiais usam túnica, usam a farda de tergal, agora o praça não, ele só tem a farda de guerra. Então, eu fiz de imediato, determinei que o PM1 fizesse uma nova portaria, autorizando do soldado ao coronel, que possa usar os passadores bordados na farda do dia a dia, na farda de trabalho deles. Essa portaria, então, visa valorizar os policiais militares? Eu imaginava, o que adianta o policial ganhar as medalhas e sequer puder usá-las? Então, vai com certeza valorizar a família, os amigos, vão sentir nesse policial o valor do seu trabalho, as homenagens, as condecorações que ele recebeu ao longo do seu trabalho, ao longo dos seus anos de caserna. Espero que a entrevista tenha sido esclarecedora. Muito obrigada, coronel Silvio. E na retaguarda dos policiais militares, não se esqueça, a Fundação Tiradentes está presente para amparar toda a família policial militar. Nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família. E na retaguarda dos policiais militares, não se esqueça, o que nos esqueça não se esqueça.